Este podcast é uma produção Reverbê. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, esse programete que assumiu um contrato contigo de levar conhecimento, informação e bons debates sobre diversos assuntos envolvendo, obviamente, história, filosofia e demais ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem das Minas Gerais, Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Certamente! Estamos aqui aos 18 graus de Minas Gerais e caindo. Arrasou! Também recebemos hoje ele que é da casa, é um dos nossos amigos, o senhor Presley Vasconcelos. Oi, Presley! Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Eu já estou quase virando membro honorário, participativo, não sei como é que chama, vitalício. Mas é sempre um prazer que está trocando uma ideia com vocês. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos ouvindo. Show de bola! Também recebemos ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco para lutar contra o capitalismo. O camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Agora, né, lutando contra um bocado de coisa, né? Não é só contra o capitalismo. Agora é contra os ancapos, os incel, terraplanista. Agora eu sou... Coat de economia. Coat de economia, coat de relacionamento. Tem o Red Pill também, né? Essa nova raça. O Red Pill, como já disse, bateu no fundo do poço, aí de repente no fundo do poço tem um alçapão, ó. É isso aí. E recebemos hoje, pela primeira vez, uma convidada ilustre, a Lorraine Stout. Oi, Lorraine. Olá, olá. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aí nos ouvindo. Vamos lá. Estou curiosa para saber como funciona aqui. Lorraine, para os nossos ouvintes, fala um pouquinho sobre você. Diga para a gente aí quem é você na fila do pão. Bom, vamos lá. Bom, eu sou, meu nome é Lorraine, eu sou economista de formação, mestre em administração, atuo como professora, tanto de economia quanto da área de administração, ajudo na abertura de cursos, enfim, mais na área acadêmica mesmo. E moro aqui no interior de São Paulo, uma cidade que poucos devem conhecer, né? Chama Engenheiro Coelho, mas ela fica próxima de Campinas, uns 60 quilômetros de Campinas, e estamos aí à disposição e feliz de fazer parte aqui desse momento com vocês. Seja muito bem-vinda e já fico com o convite para você retornar outras várias vezes, tá? Eu que agradeço. Retornarei com gosto. Engenheiro Coelho foi a cidade em que minha esposa fez faculdade. Ah, não acredito. Temos então duas pessoas que conhecem Engenheiro Coelho aqui, além de mim. Pois é, tá vendo aí? Beleza. Bom, hoje é dia de a gente bater um papo, essas entidades todas estão aqui reunidas para a gente bater um papo, sobre um tema que foi levantado na nossa última reunião, que tem a ver com o comportamento de consumo nos aplicativos, e desses aplicativos que estão vindo aí de fora com essas grandes varejistas internacionais no mercado brasileiro e como isso impacta, transforma, modifica o consumo aqui em nosso país e entre outras coisas que a gente vai acabar discutindo hoje porque o papo vai rolar sudo, né? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos, tá? Você que está nos ouvindo sabe que o historiante produz conhecimento, produz conteúdo para você e você pode nos ajudar a fazer com que esse projeto chegue a mais pessoas, né, Cláudio Roberto? Isso mesmo, pessoal. Vocês vão dar uma pausazinha aí no seu app de compras, deixa aí essa roupinha que você está escolhendo um pouquinho de lado e abre a aba do seu aplicativo e aproveita e dá cinco estrelas para o historiante. No Spotify, por exemplo, tem essa opção das cinco estrelas e alguns outros aplicativos, porque ao fazer isso você está ajudando o historiante a ficar entre os melhores programas e com isso nós teremos uma maior visibilidade entre os podcasts. E aproveita e você já começa a seguir aqui o historiante, curta, compartilha com seus amigos, posta ali no History, na sua rede social, aproveita e começa a seguir a gente no Instagram, que estamos aí com a página crescendo novamente, já que tivemos alguns problemas, e continua a apoiar o historiante dessa forma bem simples e prática. E aí você já pode voltar depois e comprar sua roupinha aí no seu aplicativo. E falando em promoção, eu vou falar aqui para vocês a respeito da nossa parceira, que é a Editora Contexto, e se você está aí procurando um site legal para comprar livros de conteúdo inteligente, você tem a Editora Contexto, onde você encontra materiais sobre a Rota da Seda, sobre Revolução Francesa e vários outros temas que a gente também traz aqui para o historiante. E nas suas compras no site da Editora Contexto, você compra e consegue desconto. Para você conseguir até 20% de desconto, basta usar o nosso cupom de desconto com a parceira da Editora Contexto, que é HISTORIANTE20. Então, quando você terminar esse episódio e quiser fazer as suas compras, use o nosso cupom de descontos lá no site da Editora Contexto, garantindo até 20% de desconto, que é HISTORIANTE20. Então agora, vamos lá para o nosso giro de notícias, Cláudio Roberto. Simbora! Revista Veja 61% dos brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas, aponta Estudo. O comércio digital foi impulsionado pela pandemia e continua sendo a forma preferida de consumir dos brasileiros. Segundo o levantamento recente feito pela Octadesc, em parceria com a Opinion Box, 61% dos consumidores compram mais pela internet do que em lojas físicas. E a maioria, 78%, afirma comprar uma ou mais vezes por mês. Veja, redes sociais potencializam compras por impulso e dependência em consumo. Abrir a caixa de correio eletrônico é um ato sofrido para Maria. É uma tentação. É o capeta tentando falar com a gente. Desabafa após ler uma infinidade de ofertas de cartões de crédito. Ao comprar um relógio usado de R$ 2 mil pela internet durante a pandemia e ter sido abandonada pelo ex-companheiro, Maria descobriu-se dependente em compras. Globo Sites internacionais como Shen e Shopee atraem 7 em cada 10 usuários de e-commerce. A onda de reclamações em redes sociais após o governo anunciar o arrocho na fiscalização na compra de importados pela internet é impulsionada pela crescente mordida das plataformas estrangeiras nas vendas digitais no país. Ano passado, 72% dos usuários de e-commerce no Brasil compraram de sites internacionais. É um salto na comparação com o período pré-pandemia, quando eram 58% segundo pesquisa do Nick Ebit. E para finalizar, Terra. Estratégias de comércio digital potencializam vendas online. Uma pesquisa do ALLINN em parceria com a Opinion Box revela que 87% dos consumidores já fazem suas compras online, 75% utilizam as redes sociais para a busca de produtos e 74% dos consumidores costumam utilizar o Instagram, o Facebook e outras redes sociais para fazer suas compras. O comércio eletrônico no Brasil teve um aumento acentuado em seu faturamento durante o ano de 2020, permanecendo em ascensão em 2021 e 2022. Segundo a ALLINN, a expectativa é um contínuo aumento nas vendas digitais nos próximos anos, com estimativas sugerindo que o valor total pode alcançar R$ 187 bilhões até 2023. Pablo, é com você! Valeu, vamos para o nosso editorial. Recentemente, um episódio levou ao debate público o problema da arrecadação de impostos. O cenário deixado por gestões anteriores apresenta diversas empresas gozando de generosas desonerações fiscais e outras fraudando papelada para escapar dos impostos que deveriam estar pagando aos cofres públicos. No meio desses casos, destacou-se o da Shein, empresa varejista chinesa que conquistou o consumidor brasileiro com preços muito competitivos no mercado nacional. Ocorre que a empresa alcançou tanta competitividade que acabou impactando na arrecadação, ponto principal do novo arcabuço fiscal do governo. O ministro Fernando Haddad anunciou o fim da, entre aspas, farra e gerou diversas reações entre o público. Especialistas e entidades do setor dizem que a fiscalização do governo sobre os importados é falha. O levantamento do Instituto do Desenvolvimento do Varejo, IDV, mostra que o Brasil, caso não adote medidas específicas, poderia ver a evasão fiscal vinda do varejo digital saltar de R$ 53 bilhões para R$ 76 bilhões a R$ 99 bilhões em 2025. O fato é que, no país, os aplicativos de consumo varejistas estrangeiras se tornaram uma febre. O principal motivo, de acordo com o levantamento recente feito pela Octadesc em parceria com a Opinion Box, está relacionado aos descontos encontrados online. 73% dos consumidores afirmam preferir estes aplicativos de e-commerce por encontrarem preços mais baixos do que em lojas físicas. Além disso, 72% dizem que optam pela modalidade, pela praticidade de comprar sem sair de casa e 69% pelas promoções que só se encontram na internet. Em 2023, a Shein tem se tornado a mais voraz locatária de galpões no Brasil, segundo a consultoria SILA. Além disso, o recente investimento de R$ 750 milhões feito pela Shein no Brasil formará a base de produção da empresa por toda a América Latina. A varejista de moda, cuja sede fica em Sigapura, terá 80% das peças nacionalizadas em até três anos. Para alcançar a meta, a Shein firmou um acordo com a Springs Global, empresa do grupo texto brasileiro Coteminas. Nesse carnaval de dados, minha preocupação vai além do consumo. Eu penso muito nos trabalhadores envolvidos nesse processo. Em entrevista ao Portal Metrópolis, o Josué Gomes da Silva, dono do grupo Coteminas, diz o seguinte, Essa analogia me deixa com a pulga atrás da orelha. A uberização da moda é, assim, um passo tão progressista rumo ao desenvolvimento ou não? Me diga uma coisa, Lidia Verônica, qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts? O melhor lugar pra ouvir podcasts, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir o downplay lá nos episódios, isso já nos ajuda, nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo. E dá essa força pra gente. Bom, é interessante essa comparação aí, a uber da moda, né? Eu gostei desse termo aí, porque se a gente for comparar, né? Realmente é uma inovação de negócio, né? Não é simplesmente uma concorrente, é uma empresa que entrega um serviço. Um serviço que usa a inteligência artificial, usa o algoritmo pra identificar o perfil dos seus clientes e entregar produtos mais próximos, né? Do perfil desse cliente. E a gente sofre um bombardeio, na verdade, dos posts, enfim. Isso com certeza acaba deslocando o consumo pra ela, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é muito interessante isso, porque não é uma simples comparação com o que outras fabricantes e lojas que a gente tem aqui no Brasil, né? Já há muito tempo. E também não é só uma questão de preço. É também uma questão de preço. Mas não só. Essas empresas que conseguem ir captando o perfil do consumidor e ir entregando ou trazendo propagandas que sejam mais próximas a ele ali, utilizando de toda essa questão tecnológica, elas têm se destacado. E é o caso da Shen, né? Então, eu tenho... Eu achei interessante essa ideia que eles trouxeram agora, né? Pra, entre aspas, solucionar essa repercussão toda de trazer uma parte da produção pro Brasil. Porque, na verdade, a Shen, ela não é uma fabricante e vendedora de roupas, né? Ela tem lá seus lojistas credenciados a ela. E ela faz esse direcionamento, enfim. A parte... Por isso que eu digo que é uma inovação de negócio. Ela junta o produto com o serviço, né? E utiliza disso da tecnologia de uma maneira fenomenal, né? Tanto é a revolução que ocorreu aqui no Brasil na discussão, né? Em termos... Principalmente da Shen, da Shopee ali. Mas eu acho que a Shen mais ainda. Porque se... Os... Quem estava tomando as decisões de política econômica desconheciam, né? O tamanho da importância da Shen, por exemplo, no Brasil passou a ter um pouco da noção, né? De todo esse ebuliço que a gente viu nesses últimos dias em relação a essa nova tributação, enfim. Mas vamos lá. Quero ouvir o Presley aí. Felipe. O que vocês acham a respeito? Essa questão dessa entrada desses app's principalmente com a utilização, digamos, como apoio das redes sociais acaba impulsionando bastante essa utilização. Porque tanto há uma praticidade maior dos consumidores com esses aplicativos como o próprio Shen, o Ali, Shopee, todos esses e outros aplicativos de compra. Então citei aqui só estrangeiros, mas esses aplicativos e os outros demais eles facilitam bastante a compra e apoiados com a questão da rede social. Porque a gente tem que levar em conta também essa, digamos, a ideia de um marketing que não é aquele marketing clássico do canal da TV, da propaganda ali no meio de uma novela, no intervalo do noticiário. é o marketing ali do influencer que está constante ali na rede social da pessoa. Uma pessoa que segue determinado influencer de moda, por exemplo, e esse influencer pode utilizar roupas que sejam vendidas em nenhum desses aplicativos. E a pessoa vai estar ali vendo essa pessoa constantemente durante o seu dia, várias vezes durante o dia. Diferentemente do modelo, digamos, clássico, que a pessoa ia ver uma vez ali no dia quando estivesse assistindo o noticiário e é coincível de ver essa pessoa no intervalo ali desse noticiário. Então acho que esse somatório desses dois elementos, redes sociais e a praticidade dos aplicativos, faz com que seja algo que facilite esse consumo das pessoas. Por outro lado, tem também a questão das dificuldades que ocorrem principalmente com pessoas que têm, por exemplo, vício em compras. E a pessoa que tem esse vício em compras, ele acaba tendo, digamos, um facilitador desse consumo constante, que é a praticidade do aplicativo. A pessoa não precisa mais sair de casa. A pessoa ali em casa mesmo já faz esse consumo. E isso faz com que essas pessoas que têm esse vício em compras, essas pessoas acabam, digamos, tendo gatilhos a mais para consumir. E por outro lado, também vem a questão das redes sociais, a questão dos algoritmos, que não é minha área. Eu não sou da ciência da computação, engenharia da computação, mas é notório nos artigos que lemos, em um dos artigos que fala exatamente do algoritmo das redes sociais que vão acabando redes sociais, navegadores, buscadores, que acabam fazendo com que a pessoa acabe ficando constantemente sendo bombardeada pelos produtos que quer consumir. Ou seja, essa praticidade, ela também implica algumas dificuldades para as pessoas nesse mundo do consumo fácil dos aplicativos. Então, eu concordo bastante com o que vocês comentaram. Eu acho que toda essa questão envolvendo principalmente esses novos formatos de negócios, como a Shen, como o Shopee, a Express, elas ficaram muito populares agora no período da pandemia, onde as pessoas ficaram muito tempo em casa e começou-se a popularização. Então, hoje em dia, as pessoas já conhecem, você vai na rua, todo mundo fala, ah, eu vou comprar porque é mais barato comprar na Shopee. As pessoas veem as roupas, os cacarecos de casa. Eu confesso que eu adoro cacarecos de casa. Então, eu vou na rua, eu vejo e falei, isso aqui é bonito, vai ficar maneiro na minha sala. Aí eu falo, vou ver se tem na Shopee. E aí, geralmente tem e com preço muito mais barato. Então, isso começou a ficar muito popular e isso começou a mexer em locais e em pessoas que não gostaram muito dessa situação, o que fomentou até, inclusive, esse processo de incidência maior da fiscalização. Então, teve um grupo forte de empresários brasileiros que fizeram essa pressão. Essa pressão não aconteceu só agora, ela aconteceu também no governo Bolsonaro e foi, de fato, muita informação para a gente poder lidar com isso ao mesmo tempo. De um lado, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Comunicação parecia que não conversavam entre si, era muito nebuloso, o processo e tudo mais, como ia funcionar, era um novo imposto, não era um novo imposto, fazia, seriam todas as compras, por que algumas pessoas já estavam sendo taxadas, então? Então, muita coisa se fez dentro desse processo. E, para mim, eu acho que o principal dessa conta toda, de quem vai pagar, de quem não vai pagar, é que a gente, por definição, deveria proteger aqueles que mais precisam. só que não seria de fato o que estaria acontecendo. A proposta inicial, o que foi dito de primeiro momento e aí ficou um pouco confuso, é de que todo mundo ia pagar mais e o consumidor, no final das contas, ia acabar tendo que absorver para si esse aumento que seria repassado os impostos. E o consumidor final, digamos assim, não tem nada a ver com isso. A minha posição sempre foi proteção ao consumidor final, aquela pessoa que compra de fato porque há uma necessidade em comprar um produto com um valor mais acessível. E aqui a gente está falando de roupa, a gente está falando de material escolar, a gente está falando de coisas para casa, a gente está falando de tudo, porque na Shopping você encontra de tudo, de fato. Então, toda vez que a gente leva em consideração esse tipo de acesso, a gente tem que se perguntar, ok, quem está acessando, quem está consumindo e qual que é o formato e como que essas pessoas estão se inserindo dentro desse ciclo econômico. No caso dessas empresas estrangeiras, algumas, obviamente, não é a maior parte da população mais pobre que está consumindo, mas uma parcela considerável compra de lá. E aí, do outro lado, ficavam os pequenos empresários que falavam, não, tem que taxar sim, vamos colocar imposto, tem que parar sim. E eu tive fazendo postagem nas redes sociais sobre o assunto, explicando conforme surgiam mais informações, muitas pessoas relatavam essa questão de pequenos produtores mesmo, de pequenas confecções, de pequenas malharias, tudo mais, que caíram muito porque as pessoas não estavam mais comprando porque agora importavam e às vezes era muito mais barato, às vezes demorava muito menos, porque há uns anos atrás a gente comprava um item importado da China, por exemplo, demorava dois, três meses para chegar na nossa casa hoje em dia, em 15 dias já está batendo a nossa porta. Então você tem esses dois lados ali que são duas classes que deveriam conversar com a estrutura governamental e aí que vem a minha crítica principal que o primeiro ponto foi ok, então vamos tentar mexer no bolso do consumidor e aí, tá, mas e o grande empresário? Aqueles que estão reclamando porque é muito simples a gente chegar e colocar na conta mesmo, tipo, repassar o imposto, vamos colocar o imposto, gera-se uma barreira tarifária e a partir dali a gente acaba deixando na verdade impedindo a compra daquelas pessoas. Por quê? Porque é muito difícil na cabeça dessas pessoas, desses empresários, trabalhar na redução do custo. Tentar discutir, sentar na mesa e falar, olha, ok, então vamos tentar montar um planejamento para redução de custo de cada segmento, cada um vai ter seu dia para conversar de acordo com a sua característica, de acordo com aquilo que defende, de acordo com aquilo que faz. Então é muito complexo esse processo, principalmente agora, essa nova proposta que foi feita e tudo mais das fiscalizações e de que vão gerar empregos. Então eu acho que foi tudo muito rápido. Evitou ali, poderia evitar, na verdade, vários ruídos, principalmente para a questão do governo, se tivesse uma comunicação mais clara e se tivesse apertado de fato onde deveria ter apertado. É, o Presley, é interessante isso porque assim, não precisava nem desse alarde todo, vamos tirar a isenção de pessoa física para pessoa física até 50 dólares, que foi onde todo mundo fez a leitura, todas as compras serão taxadas, né? Sim. E ao contrário disso, poderia simplesmente, não precisava nem colocar isso na imprensa, simplesmente modificar a fiscalização de forma que ela, a amostragem fosse um pouco maior, enfim. Sim. Isso aí já iria impactar, né? Uma das, por isso que eu digo que me parece uma falta de, há uma dissonância entre o processo e os tomadores de decisão, né? Porque, lógico, eles fizeram lá o levantamento de que entravam tantos mil pacotes dia, vezes uma taxação de tanto que estava sendo renunciado, daria tanto de tributação, né? Sim, ok. Mas, assim, é muito improvável que com uma quantidade dessas de pacotes que entram lá, por exemplo, no caso da Shen, os pacotes são, tem o logo da empresa, certo? Então, quer dizer, quem já recebeu o pacote da Shen sabe que, todo mundo sabe que é o pacote da Shen, como quem já recebeu algum pacote do Mercado Livre também sabe qual é o pacote do Mercado Livre, assim por diante, né? Da Shopee, um pouco diferente, mas, então, é uma questão de, bom, está vindo aqui com o pacote da empresa, o destinatário é uma pessoa física, tem alguma coisa errada, vamos ter que, esse, a gente separa, né? E a gente vai avaliar, então, assim, acho que poderia ter sido feito o processo de uma outra forma sem causar todo esse alvoroço e continuo achando que há uma dissonância entre quem toma decisão e o que que de fato acontece, né? E aí eu concordo com você também de que, entre os empresários brasileiros, legitimamente, porque é uma concorrência desleal, que estão aqui pagando todos os impostos, tendo toda essa carga tributária, o custo Brasil em cima, né? da produção reclamarem para aumentar a tributação desses produtos importados, enfim, a gente tem que discutir também como que a gente facilita ou diminui ou, enfim, a tributação deles que produzem aqui internamente, como que a gente vai desenvolver melhor a indústria nacional para não sofrer uma concorrência tão deslegal assim de um produto importado, eu acho que isso é uma discussão, só que é uma discussão que tem que ser feita e não pode ser no solavanco lá, vamos tributar e acabou, né? Que se faz, é uma coisa que todo mundo tem que sentar e verificar como que é feito, né? Então, agora, por exemplo, se fala nessa história de que, por exemplo, a Shen vem para o Brasil, agora ele vai concorrer de igual para igual, mais ou menos, né? Tem essa diferença do modelo de negócio, mas a gente precisa também entender em que modos, né? Os produtos brasileiros estão sendo vendidos aqui, né? Muito do que a gente vê em lojas, vamos pegar aí concorrente da Shen, a gente pega Riachuelo, pega Renner, pega C&A, muito do que a gente vê nas lojas também são importados. Não sei se vocês já perceberam. A etiqueta é sempre lá, Made in China. É, produtos importados, enfim. Então, assim, como que está se dando essa relação? Então, é bem interessante isso e aí entra também a questão ali que o Kleber levantou, né? É óbvio, né? As pessoas, o algoritmo, ele está lendo. Às vezes, a gente pensa num produto, eu vou lá e dou um Google, né? Ah, um produto, eu quero um óleo essencial. Daqui a pouco, só aparece óleo essencial para mim. a geladeira parece um óleo essencial. É. Tem vezes que você fala com alguém no telefone sobre alguma coisa, aparece, já começa a aparecer. Óbvio que para quem tem vício, tem essa dificuldade, a coisa se expandiu, porque você está dentro da sua casa, você não precisa sequer se locomover. Do mesmo jeito que facilita a vida de muita gente, obviamente, quem tem algum problema relacionado ao consumo, né? Precisa se policiar muito mais. Mas, é uma coisa que não... Improvável retroceder, né? Foi impulsionado aí com a pandemia e a gente, de uma maneira bastante improvável, vamos retroceder. mas que precisa melhorar a forma, né? Dessa concorrência, sem dúvida. Mas como fazer isso é o que eu acho que precisaria pensar um pouquinho mais. É, isso mostra muito a questão de como o mercado mudou, né? Como que a estrutura do mercado, ela tem mudado e ela tem desenvolvido outras maneiras. A gente passou pela pandemia, antes disso, a gente já tinha um crescimento muito grande aí a respeito das vendas pela internet, em sites, a gente tem grandes blocos aí como a Amazon, entre outros aí que vendem esses produtos e aí cresceu. Shen, Shopee, por aí vai. E a questão disso aumentar do jeito que aumentou durante a pandemia e continuar esse movimento agora sinaliza como que o mercado tem mudado, como que a estrutura de comportamento do consumidor, a experiência do consumidor, ela tem mudado. E isso faz, eu acho que que se a gente parar para pensar um pouquinho e até pelo exemplo do editorial que o Pablo trouxe, o que está acontecendo hoje com a Shen, com a Shopee, com essas empresas, é o mesmo que aconteceu com o Uber quando ele chegou no Brasil. O Uber chegou no Brasil causando um alvoroço, teve briga de taxista, na época eu morava em São Paulo, você via taxista dando guarda-chuvada em cara que era Uber na porta do aeroporto, alguma coisa assim e a gente viu esse grito. Até hoje, o governo não parou para olhar e atender as necessidades, olhar as especificidades do mercado nesse ponto e isso tem crescido e tem potencializado e é o que está acontecendo agora, está começando a acontecer agora com essas empresas varejistas. Então, eu acho que vai um pouco para esse lado e eu acho que no atual governo que a gente tem, a gente tem muitas condições de colocar isso na mesa. Falar assim, olha, a gente vai regulamentar, vai ser taxado, não vai, como que vai fazer, a gente vai trabalhar de outras formas. Eu acho que é muito mais importante a gente parar e pensar nisso agora, nesse formato que a gente tem, até pensando em mercado futuro, em como o mercado e como a gente vai sustentar isso ao longo do tempo, sustentar isso ao longo dos anos para não, para gerar empregos igual a Xen vindo para o Brasil vai gerar empregos, mas também para não atrapalhar a produção interna, o produtor daqui de dentro. Bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo, você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se, o link apoia.se barra historiante e além de estar contribuindo com o portal historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você e tudo isso a partir olha só de 4 reais que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Felipe, você estava falando e eu pensando o seguinte, uma coisa que eu acho sensacional, eu falei que eu estou aqui no interior de São Paulo, é uma cidadezinha pequenininha, mas ela é bem localizada, digamos assim. E eu já cheguei a comprar no Mercado Livre 11 horas da manhã e 6, 7 horas da noite eu recebi o produto aqui. Lógico, isso depende de toda uma logística, um centro de distribuição, como eles têm investido e tudo mais. E aí eu sempre fico pensando o seguinte, esse é um processo e a mesma coisa da entrada do crescimento do e-commerce de uma maneira geral. Esse é um processo que não vai retroceder. e eu vejo esse caso do Mercado Livre é muito interessante, eu acho que é muito importante isso e cada vez mais o crescimento e tudo mais. Meus vizinhos aqui mesmo a gente tem meio que um esquema, um recebe do outro e todo mundo já sabe, então se eu não estou em casa o outro pega, vice-versa. E a gente ouve aqui o carro do Mercado Livre o dia inteiro gritando aqui. Então tem compra de mercado, tem de tudo. E quando eu vejo os entregadores aqui eu sempre penso o seguinte, eles trabalham loucamente, eles passam correndo, geralmente uma pessoa desce, a outra fica no carro ali dirigindo para já ir agilizando, dando baixa no sistema, enfim. E é muito interessante isso, isso é o processo de inovação. Isso por si só não tem nada de errado, é assim que se moderniza a sociedade, isso é o processo natural que está embutido ali no capitalismo. O que é importante nesse caso, e aí tem a ver com a sua fala? Eu me pergunto o seguinte, a informalização desse entregador é um problema. O problema não é ele entregar aos domingos, o problema não é ele fazer um número alto de entregas por dia desde que ele tenha um amparo, que não é o caso muitas vezes, porque são terceirizados, de repente ele é responsável pelo gasto do carro dele, se ele vai contratar o ajudante também ele é responsável, enfim. Então, como que a gente pode, ao mesmo tempo, ter os avanços tecnológicos e não precarizar a sociedade? Eu acho que esse é o grande ponto mesmo, viu? Então, essa é a grande questão que eu sempre fico pensando. Então, é nesse sentido que eu acho que tem que ter ação governamental, tem que ter discussão, para que a gente não perca o bonde das inovações, mas que a gente também não penalize a sociedade como um todo, porque esse nível de informalidade é péssimo para o próprio país. São pessoas que vão, que não têm uma seguridade social, são pessoas que vão utilizar mais o SUS, são pessoas que vão ficar mais doentes, enfim, uma série de coisas que precisam ser discutidas. E eu confesso assim, que quando o dono da Coterminas fala sobre essa questão de a Shine ser o Uber da moda, isso me preocupa porque, assim, o processo de Uberização não é um processo tranquilo, não foi um processo fácil. Quando o dono da Coterminas fala que é o Uber da moda, obviamente que vem em mente imediatamente o processo de Uberização pelo qual os demais aplicativos que funcionam no Brasil que vieram de fora, eles estão passando ou eles passaram. Quando a gente fala sobre a Uberização do motorista, a gente está falando sobre a precarização das condições de trabalho dele. Claro que, eu acho que a gente já mencionou o Belchior diversas outras vezes aqui em outros episódios, quando ele fala na música lá, é que é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O novo sempre vem, sabe, assim, é uma coisa irremediável, é uma coisa que vem e está aí. A questão é como é que ele vem e de que modo a gente legisla, organiza e faz com que isso funcione. Eu posso levantar aqui duas esferas para a gente tentar refletir sobre essa questão, por exemplo, dos grandes investimentos da Shein, vai abrir vários empregos, vai abrir várias oportunidades de trabalho, enfim. De um lado, a gente vai ter essa questão justamente do desequilíbrio em relação ao grande capital no Brasil. Os grandes capitalistas da moda no Brasil se sentiram acuados com a chegada desse investimento estrangeiro e desse novo tipo de fazer comércio que é mais barato, que é mais rápido, que é mais ágil, que é mais inteligente, que consegue conectar-se diretamente com o consumidor através de um aplicativo extremamente intuitivo, inclusive o próprio aplicativo da Shopee, por exemplo, ele trabalha com a perspectiva da gamificação, então você não vai lá apenas comprar, você vai jogar, você vai brincar, você vai interagir num processo gamificado de compra. Então, há toda uma compreensão de como essa relação empresa-cliente é feita que no Brasil isso não se desenvolveu. O aplicativo da própria, das lojas Renner é muito fraco, o aplicativo da Riachuel é muito fraco, não tem a mínima comparação com esses aplicativos estrangeiros. Então, há esse desequilíbrio, vamos dizer assim, do capital e os interesses desse grande capital brasileiro em relação a esse estrangeiro que chega. De outro lado, a gente tem esse processo, essa possibilidade de uma uberização do trabalho. Não se trata de ter o entregador vindo à nossa casa em dias como o domingo, mas se trata das questões, das condições de trabalho que ele vai ter e de como é que ele, por exemplo, a grande esmagadora a maioria desses entregadores é PJ. Pessoa jurídica não tem qualquer direito trabalhista. Ele recebe pelo contrato que é estabelecido e ponto. Será que ele vai conseguir de fato ter uma boa condição se manter através desse trabalho? Exato. E mais, será que ele vai conseguir? A Lorraine falou sobre o SUS, né? É o grande processo que eu acho que as pessoas não conseguem compreender. O fato de que se o trabalhador tem condições boas de vida, ele está saudável, ele está bem, ele produz mais. Mas o grande capital brasileiro, ele não entende isso. Ele quer fazer com que o trabalhador vá até os seus limites físicos, explora ele e torce ele até sair a última gota de suor para que ele tenha esse lucro. E não se entende que é esse trabalhador justamente com saúde que vai fazer com que a produção ela aconteça. Eu fico pensando se essas empresas de fora, essas marcas que estão chegando, se elas têm essa noção e se elas vão trabalhar em cima disso ou será uma grande Amazon da vida em países subdesenvolvidos onde as pessoas trabalham feito condenadas até no próprio Estados Unidos. Eu vou sugerir na parte das nossas indicações inclusive um filme que fala um pouquinho sobre esse assunto que é o Nomadland que a nossa personagem principal trabalha numa loja numa distribuidora da Amazon e é um trabalho absurdamente ruim temporário, sazonal e enfim péssimas condições de trabalho e por aí vai. Então eu fico me perguntando será que essas novas empresas do varejo estão chegando aqui para fazer o mesmo ou fazer diferente? Qual a perspectiva ou panorama que vocês têm? Eu acho que vai permanecer da mesma forma porque se a gente for parar para pensar um pouco na questão e a lógica produtiva não é tão racional nós acharmos que um produto com a qualidade com a que vem às vezes como a gente citou aqui Rene, Riachuelo e várias outras empresas que inclusive importam e às vezes você vai ver uma blusa que é 70 100 reais e aí você pega talvez uma blusa similar ou até melhor vindo de fora e você pagou 20 reais às vezes não pagou nem no frete pegou uma promoção aqui ou coisa colar então para mim a lógica de ver um preço tão distante um do outro assim não tem outra explicação além de custo de mão de obra não tem algum tipo de matéria prima maravilhosa que caia do céu não tem é mão de obra então eu acredito que o modelo de negócio que é inserido hoje nessas questões eu não posso generalizar que todos os produtos da da Shein ou de Shopping e mais sejam feitos dessa forma mas nós sabemos que é sempre um processo e aí entra também as leis trabalhistas de cada país que é produzido leis tributárias e várias outras questões mas eu acredito que ao trazermos para cá esse não é um grande não acho que isso seja algo pensado para falar a verdade eu acho que talvez essa proposta de trazer a Shein para cá e fazer novos postos de trabalho é um perdão é uma forma de falar galera olha está aqui olha só um novo novo negocinho para vocês perfeito apaziguar a situação exatamente eu acho que é aí que entra a importância do estado de legislações e de uma discussão que tem que ser feita enquanto sociedade e aí que entra também se pensar o que pode ser feito para as empresas porque assim principalmente nesse ramo têxtil a gente teve um desmonte da indústria nacional a gente importa praticamente todos os tecidos enfim desde a abertura econômica dos anos 90 a gente teve um desmonte da indústria têxtil brasileira a gente viu por exemplo o caso da Zara a Zara também produz nos países onde ela tem as lojas e aqui no Brasil o que a gente viu muito atrelado aquela fabricação usando mão de obra boliviana análoga escravidão e todo esse problema porque o capitalista o empresário ele está pensando em reduzir custo e aumentar lucro e aí que entra as regulações de cada estado de cada país por exemplo um dado interessante que eu tive acesso eu visitei uma empresa eu fui no centro tecnológico de uma empresa na área automobilística que produz motores pistão para motores filtros enfim uma multinacional alemã eles têm um centro tecnológico aqui perto de Jundiaí e eu conversando com o gerente de inovação ele falou o seguinte a gente só não fechou esse centro tecnológico aqui no Brasil e não migrou essa parte de pesquisa toda para a China que a gente está com o centro novo lá porque a mão de obra qualificada brasileira é mais barata que a chinesa a gente sempre parte do contrário pensando sempre que a mão de obra chinesa é mais barata lógico para produtos mais simples ou com baixa qualificação periferia do capital é foda com certeza até por uma questão de que não tem legislações enfim só que no caso de mão de obra qualificada ou seja a gente está investindo em estudo em pesquisadores em formação de pessoal em engenheiros que estão virando Uber que então a China prefere ter um centro tecnológico no caso dessa multinacional aqui no Brasil pagar uma mão de obra qualificada brasileira para desenvolver tecnologia porque é mais barata que a chinesa uma mão de obra qualificada então a gente tem que discutir enquanto país enquanto políticas públicas o que a gente quer não tem problema uma empresa dessa vir para o Brasil desde que ela se enquadre e desde que isso seja também bom para o país não pode ser só vir aqui explorar e tirar o lucro daqui e remeter para a matriz dela então é nesse sentido então é um debate muito profundo um debate que precisa de dos políticos que precisa de deputados que precisa de senador precisa ter empresários brasileiros também se manifestando também discutindo como melhorar o ambiente de negócio do Brasil para o brasileiro para que a gente tenha concorrência mas de uma forma um pouco mais menos onerosa digamos assim para as empresas brasileiras mas ao mesmo tempo não de uma forma que uma sociedade toda perca porque quando você tem um nível elevado desse de informalização que a gente está cada vez mais tendo né a gente está penalizando toda a sociedade a gente não está enriquecendo enquanto sociedade ao contrário nós estamos empobrecendo enquanto sociedade mesmo tendo empregos mas empregos informais né essa questão dessa vinda dessas empresas eu acho que realmente eu acho que pega um pouco do que já foi dito aqui no podcast e porque eu acredito que realmente vai ficar a mesma situação não vai ter uma mudança drástica aqui no Brasil exatamente pelo que está sendo discutido aqui infelizmente no Brasil vivemos um período em que estamos saindo de um período de digamos de recessão de que a economia ela não teve uma evolução econômica nos últimos anos então a chegada dessas empresas acabam chegando em um local em que tem uma mão de obra muito grande uma mão de obra desempregada e que vai aceitar salários que muitas vezes são muito inferiores a de outros locais pegando exatamente pegando até um gancho do que Lorraine acabou de dizer vamos ter um país com uma vasta mão de obra que vai aceitar o emprego independente do que for pago aí recai exatamente naquela ideia da uberização uberização que seria não todo mundo vira uber mas acabar por trabalhar por rendimentos extremamente baixos sem direitos sem garantias mas que vai aceitar isso por não ter outra oportunidade que venha a ser uma oportunidade com essas garantias trabalhistas ou por comprar aquela ideia de que a pessoa é o próprio dono do tempo o próprio empreendedor o grande empresário agora eu sou empresário sou dono do meu tempo vou ganhar meu dinheiro do jeito que eu quiser e na verdade não é né exatamente essa ideia ela serve exatamente para para o sistema por isso que a gente tem os econocontos da vida aí né repetindo isso a manutenção das lógicas de dominação do capital exato eu sempre falo e gosto de brincar que o Brasil é um grande fazendão com wi-fi e eu acho que a gente ainda continua sendo e eu acho que até esse processo né inclusive de estagnação tecnológica também é um pouco cômodo principalmente para quem já está nesse processo de dominação do capital e já está bem acima né nessa escala porque assim como foi no caso da Uber eu lembro que vocês comentaram agora há pouco da da repressão que o próprio Uber né sentia em relação a isso e assim que eu me mudei para Maringá o Uber a Uber estava entrando na no Brasil já estava em algumas capitais e estava começando naquele final de semana em Maringá e eu cheguei saí do aeroporto e eu pedi um Uber e aí ele chegou e me deu um abraço aí na hora eu falei assim gente o povo do sul é educado mesmo né está dando abraço está comprometendo com o abraço falei beleza quando eu entrei no carro ele falou comigo cara desculpa por ter te dado um abraço mas é porque o taxista está aqui e eles estão tacando pedra na galera estão furando pneu então tem essa recepção também é onde eu quero chegar com esse determinado exemplo é que é preciso ter condições favoráveis para inserção tecnológica e justamente a concorrência para que ela seja mais justa citando um termo econômico para que seja uma concorrência perfeita mas na verdade parece que não há interesse porque o que aconteceu agora que a gente viu com esse caso dessas sobretudo dessas empresas chinesas é que nós temos um grupo ali que quer continuar dominando o processo de importação porque eles não estão aí nem aí para se você esteja comprando mais barato se o preço não eles querem que você compre deles você não pode fazer o processo de importação diretamente pagando mais barato diminuindo todo o custo que o produtor daqui internamente não ele quer que você compre dele o mesmo produto às vezes então a lógica aqui é precisamos conversar assim como vocês falaram e resumiram muito bem esse ponto de é preciso fazer com que seja uma política econômica efetiva horizontal onde a gente não concentre as decisões apenas de um lado então a gente não pode só favorecer o lado do consumidor e deixar todo mundo a ver na via porque aí você desaquece o mercado interno daí você está gerando emprego na China e aí a gente não citando aqui a condição trabalhista mas você gera emprego na China você gera emprego em outro país tudo mais você leva a renda para outro lugar e chega uma hora que aqui você não tem mais nada você continua só exportando comodos 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 e aí você vai precisar de um chip e tem que buscar lá na caixa prego então a partir do momento que você tem uma classe que está dominando e continua dominando ali e continua com seus interesses prevalecendo a gente vai estar sempre tendo que dar abraço no aeroporto porque a gente vai estar sempre tendo que se esconder de tijolo que estão jogando no nosso carro então é preciso ter esse componente do governo porque da mesma forma você tem aí não sei quantos anos do governo PT em que os índices de educação foram ótimos milhões de brasileiros estavam se formando e tudo mais tá mas pra onde que essa galera que se formou foi exatamente como vocês falaram muitos deles foram pra trabalhar nessa urbanização estão fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que foram formados pra fazer não que isso seja um problema mas isso é uma questão de que não há um suporte da indústria setor de serviços e várias outras principalmente pra geração de emprego pra dar diversificação que isso é um dos problemas no caso que nós superamos um pouco mas a gente não pode achar que a gente está comendo filé M1 nessas horas mas se a gente compara aqui com os nossos vizinhos da Argentina e da Venezuela que são mais concentrados em apenas alguns produtos ali então o que salva a gente é um pouco mais de diversificação mas ainda assim a gente não consegue competir e não consegue ter uma diversificação econômica e produtiva suficiente pra que quando a gente a nossa própria indústria interna ao se deparar com um concorrente consiga se reajustar no tempo por quê? porque a própria mentalidade dos grandes produtores dos grandes empresários daqui é barreira tarifária não, mas pô por que a gente não pode tentar diminuir um pouco o custo pra poder fazer com que não, é barreira tributária e aí essa barreira tributária quem é o primeiro afetado é a população como um todo então nessa brincadeira da tomada é difícil porque nós somos como população em maior quantidade mas nós temos menos poder então chega a ser uma relação controversa até porque você fica tá, beleza se todo mundo parasse o que estivesse fazendo agora pra poder então protestar em relação isso não existiria em momento algum a possibilidade de uma taxação mas não chegam lá meia dúzia de gato pingado que geralmente é o que acontece e fala olha cara bota aí uma barreira tarifária aí porque os caras tão deixando de comprar da gente é o mesmo empresário que reclama do nível de tributação que ele tá sujeito aí qual é a grande solução pra resolver a concorrência tributar o concorrente então assim a gente vai ficar andando em círculos né porque então como que a gente vai discutir isso enquanto sociedade né como que nós vamos sair disso né o que precisa ser feito agora o que também não dá pra ser feito que já aconteceu no país também é assim ter de repente políticas específicas pra desenvolver como já teve por exemplo a lei do bem pra desenvolver inovações em alguns setores a própria rota 20 e 30 pra desenvolver biocombustíveis enfim é e o empresário brasileiro ele embolsar o que ele ganha nessa nessa política pública entende então a gente tem que discutir enquanto sociedade como um todo porque sim o produto tá vindo importado sem tributação é mais barato e por que que é mais barato por que que tem mercado porque as pessoas não conseguem comprar mais na na Renner e na na Ranchoelo é ele paga 150 reais uma camiseta e na na China ele paga 20 né se 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 o problema não fosse esse a gente não teria uma 25 de março a gente não teria gente comprando produto de pirataria se o problema as pessoas não tem renda elas elas querem elas precisam consumir elas não tem renda pra consumir e consumir é uma forma de resistência também porque quando você escolhe formas de consumo que lhe agradem que entrem no seu orçamento driblando toda essa lógica pesadíssima do grande capital é uma forma de resistência a população tá procurando alternativas pra sobreviver e pra consumir consumir é viver hoje a nossa sociedade ela trabalha em cima do consumo consumir é viver seja o consumo mais ínfimo ao consumo mais denso mais complexo então é uma forma da população menos favorecida a classe trabalhadora dizer nós também existimos e nós queremos consumir também né mais ou menos sim e eu acredito que só houve algumas mudanças em relação em quais são os locais que esse consumo de resistência tem acontecido porque há uns anos atrás antes da internet ser tão popular assim acontecia com os camelôs e por que as pessoas compravam pirataria por que as pessoas compravam tênis da Adidas falsificado não é porque elas queriam falsificado é porque é o que dava pra comprar então aqui a gente tem um trabalho de dois lados que é preciso ser feito é um trabalho de aprimoração do processo produtivo pra que a gente consiga reduzir os preços e os custos naturalmente pra que nós consigamos preferir comprar internamente e ter essa consciência de que comprar de dentro aquela renda uma hora vai respingar em mim novamente e também do outro lado que é fazer com que o consumidor tenha renda pra conseguir comprar então hoje a gente passa por um processo ali que nos últimos sete oito anos nós tivemos uma queda da renda ali considerável o poder de compra tem caído muito então como que você consegue manter por exemplo uma pessoa e aí eu lembro que quando eu postei o vídeo falando sobre isso um rapaz veio na DM e falou comigo falou Prezo eu tava contando com trocar o meu computador porque aqui ele tinha três ele tem no caso três filhos e pra ele muito difícil ele trabalha com computador ele precisava comprar ele falou cara eu tava já orçando pra poder comprar pela internet porque as peças aqui pro computador que eu preciso pra trabalho são muito caras e não consigo comprar então a gente tem que observar que também existe esse processo de redução de renda agregada de redução inclusive no cenário de emprego a renda do trabalhador o poder de compra do trabalhador tudo caiu então não tem como naturalmente durante esse processo permanecer o mesmo estilo de consumo porque as pessoas precisam e além do precisar que é o que eu defendo também as pessoas precisam além do básico elas precisam sair desse escopo de viver só com o básico que as pessoas falam pô, fulano nem tá com um calçado só tá tranquilo enquanto o cara lá do jatão o jato do helicóptero não paga imposto de nada e aí como é que funciona essa história então é tá tudo muito desencaixado e falta eu acho um pouco essa iniciativa principalmente por parte governamental de virar e falar assim ok vamos fazer então tudo isso com muita calma e entender cada lado e aí a gente vai chegar num ponto no denominador comum o que não vai encontrar um equilíbrio que agrade a todos mas que principalmente fazer o desagrado da classe que já tá muito agradada desde que que essa terra é Tupiniquim é terra Tupiniquim desde que a primeira pessoa cercou um lote de terra exatamente então eles já estão já estão muito tempo aí já fazendo a festa então já tá na hora de pegar e falar assim ó galera o negócio é o seguinte ah vai diminuir teu lucro o problema é teu se vira paga dá teus polos faz ali um custo mais barato se quiser você conversa com outro departamento ali pra ver o que dá pra fazer pra você a gente vai fazer dessa maneira e aí sim você vai reorganizando porque de fato parece que as decisões que estão sendo tomadas agora estão sendo tomadas tudo no susto então não tem um estudo prévio não tem uma organização prévia e aí tudo vira motivo pra inflamar como se fosse torcida Vasco Flamengo então assim é muito complexo precisa sim essa discussão mais densa mas eu acredito que precisa de uma força maior principalmente como sociedade de se unir pra entender de fato o que pode ser feito pra defender o poder de compra no final das contas porque na minha humilde concepção eu acho que o trabalhador nos últimos anos não tá sendo nem um pouco beneficiado nem tido como prioridade nos últimos anos nas últimas décadas você que é nosso ouvinte nossa ouvinte que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade é simples demais e nem precisa pausar o episódio né Felipe? exatamente Paulo se você tá ouvindo a gente agora seja no Spotify ou seja na Apple Podcast pra gente ficar mais íntimo pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho você faz o seguinte agora enquanto tá ouvindo a gente vai lá avalia a gente no seu aplicativo de áudio vai lá no Spotify dá 5 estrelas pra gente vai lá no Apple Podcasts dá 5 estrelas pra gente isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente faz isso pra gente dá essa moral lá agora ok camaradas vamos pra se a gente não parar agora a gente vai até de madrugada tá aqui conversando vamos pras nossas indicações nosso último quadro aqui do podcast é o momento em que a gente vai fazer essa curadoria gostosa para os nossos ouvintes e claro essa curadoria é um oferecimento as pessoas que nos ajudam a manter o historiante funcionando né Cléber Roberto isso mesmo pessoal vocês que estão ouvindo esse podcast já deram aquela ajuda lá clicando nas 5 estrelinhas compartilhando e seguindo aqui o podcast e você também pode auxiliar aqui o portal historiante se você quiser e poder auxiliar o historiante você pode acessar o nosso apoia-se o link é apoia.se barra historiante e fazer como muitos apoiadores que nós estamos aqui dando um muito obrigado e agradecendo bastante a todos os apoiadores todos e todas que estão auxiliando aqui o historiante e vamos oferecer esta parte aqui das dicas de leituras de filmes de séries para os seguintes apoiadores Tiago Vitor Vieira Aranha Adriana Monteiro Santos e Marco Paulo Figueiredo Tan que é novo apoiador ele seguiu através está sendo apoiador através do apoia.se barra historiante e como apoiador ele vai até fazer parte do sorteio mensal de livros e pode até ganhar um livro da editora parceira do historiante que é a editora contexto e pode concorrer por exemplo ao livro de Marcelo Cândido da Silva História Medieval e concorrer também a muitos outros livros que estão sendo sempre citados aqui no historiante através aqui da parceria com a editora contexto e você pode ser apoiador tanto através do apoia.se barra historiante como também através do aplicativo Orelo que é um aplicativo muito simples e fácil de ser utilizado você pode baixá-lo e ver que ele não vai ocupar muito espaço no seu celular e através do Orelo que é um aplicativo que apoia os produtores de conteúdos você também pode ser um apoiador do historiante beleza vamos para as nossas indicações quem quer começar a rodada Lorraine começa você que está vindo pela primeira vez primeiro as damas vamos lá então tendo a ver com esse tema que a gente discutiu eu gosto muito daquele documentário American Factory ou indústria americana da Netflix que ele aborda a globalização o tema relacionado à globalização mercado de trabalho cultura organizacional cultura de países diferentes os trabalhadores ali juntos enfim é bem interessante então minha dica de documentário da Netflix é indústria americana música eu gostaria eu estou em uma fase bem calminha digamos assim então eu gostaria de indicar eu gosto muito daquela dia especial da banda Cidadão Quem e tenho ouvido muito uma música que chama Além do que se vê do Pedro Valença e da Paula Schneider é isso Show de bola Quem quer continuar? Eu posso continuar vamos lá sempre que eu venho eu fico pensando assim eu vou pro lado mais conceito ou vou pro lado mais do que eu gosto mesmo né mas hoje vamos lá a primeira dica que eu tenho é uma série e é um pouco conceito chama Estrapolations está na Apple Apple Plus é uma série apocalíptica e eu gosto bastante desse estilo e ela é uma série curta é bem interessante e ela faz tanto uma crítica social e ela vai mostrando ano com intervalo de décadas ali do nosso futuro então vai mostrando como a sociedade foi se desenrolando questões de extinção animal meio ambiente aquecimento aquecimento global e vários outros pontos ali que nós aqui no auge dos nossos 2023 não estamos observando o que está rolando então é uma boa série para poder entender também e ver essas críticas sociais que são muito importantes de como a sociedade vai se desenvolver nesses processos aí de degradação do meio ambiente e de música eu estou ouvindo no último na última semana no looping o novo álbum da Marina Senna chama Vício Inerente está muito bom e ela conseguiu juntar muita coisa dentro do álbum dela como letras cativantes ela tem uma pegada forte no MPB e incluiu também coisas que eu gosto muito que é o funk batida de funk também que é bem legal então é uma boa dica para os ouvintes estarem conferindo porque eu tenho certeza que vão gostar porque está muito bom e é isso essas são as minhas indicações de hoje eu vou seguir aqui vou fazer as minhas já de uma vez também de indicação eu vou indicar um documentário que lançou na verdade é uma série documental falando sobre masculinidade tóxica chamada Coisa de Menino que foi lançada na HBO Max eu acho que no dia 1º no dia 2 alguma coisa assim eu assisti ontem à noite está muito bom e vai discutindo a masculinidade ao longo do tempo e vai mostrando como ela tem afetado as nossas crianças hoje no dia a dia e como a gente deve indica como a gente deveria pensar em sociedade deveria pensar na masculinidade a partir de agora está bem interessante chama Coisa de Menino na HBO Max de música eu vou indicar uma do Marcelo Camelo só que na voz da Maria Rita chamada Cara Valente eu tenho escutado muito essa música nos últimos dias e para ficar mais calminho uma música que é da Rihanna que é Don't Stop The Music só que na voz e no piano de Jamie Cullin que é um cantor britânico são essas as minhas indicações essa semana bem vou aqui com as minhas indicações vou indicar aqui para a leitura um HQ que é um HQ baseado no diário de Anne Frank que é uma adaptação de Ari Fulman ilustração de David Polonsky e essa HQ ela até está envolvida numa polêmica já que um grupo conservador americano conseguiu que essa HQ ela fosse retirada das escolas que seriam utilizadas como material paradidático lá nos Estados Unidos porque segundo esse grupo conservador o diário traz algumas exposições que não condizem com o que foi o holocausto e aí quando a pessoa vai pesquisar o que realmente esse grupo conservador quis dizer sobre isso é porque tem os textos em que a própria Anne ela está se descobrindo como uma garota que está se transformando numa mulher ou seja aqueles aqueles trechos que contam essa passagem dela da vida de uma garota e aí esse grupo conservador achou que isso é errado ou seja mulher não pode ter nem esse direito e quanto mais no livro que é literalmente um dos livros que no caso dessa HQ que foi transformada em um HQ que traz uma história tão brutal que faz parte da história humana indico essa HQ que tem essa leitura que é uma boa datação e vocês vão ver que realmente conseguiram achar sintetizar nessa HQ o que traz o próprio livro o diário de Anne Frank e como música vou passar duas músicas uma da banda Xamã que é a música Here I Am na voz do saudoso André Matos e outra música que é de uma banda que foi formada agora exatamente no período da pandemia estão fazendo turnê agora em final de 2022 2023 que é uma banda formada por mulheres que é aqui do Brasil que é a banda cripta e vou passar a música que é From the Ash que segundo a própria vocalista essa música ela traz uma noção de voltar das cinzas como uma fênix estão aí as minhas indicações beleza para encerrar assistam o filme Nomadland de 2020 eu não sei se Nomadland chegou a ganhar Oscar quem soubesse Felipe Bonsanto não ganhou eu já sabia que você ia falar Felipe Bonsanto você que é especialista em Oscar não ganhou eu gosto eu gosto muito desse filme ele não ganhou tem toda uma não estou falando do filme mas existe toda uma romantização no restante do mundo de que olha que bacana os norte-americanos eles escolhem viver em motorhomes fantásticas e andar pelo país fazendo trabalhos esporádicos e vivendo sua vida esse filme quebra toda essa romantização mostrando o quanto a vida dessas pessoas é dura o filme ele acompanha uma mulher que ela acaba perdendo tudo durante o período da recessão norte-americana e acaba tendo que se transformar numa nômade contemporânea é um filme muito bacana muito bonito e muito pesado também é um drama bem pesado e para nossa playlist de músicas vão aí duas canções de artistas brasileiros negros nessa minha cruzada por ouvir e divulgar o trabalho de artistas da MPB negros eu tenho aqui Agnes Nunes com a música Cabelo Bagunçado uma música muito gostosa de se ouvir e um dos caras que eu acho que é um dos maiores cantores do Brasil JP com a música Folha ouçam curtam nesse final de semana e chegamos ao final da nossa gravação Presley meu amigo muito obrigado por estar aqui mais uma vez eu que agradeço o convite sempre um prazer imenso participar aqui com vocês me chamem mais vezes sabe que eu topo aquele velho programa do Silvio Santos topo tudo por dinheiro brincando muito obrigado pelo convite espero que tenha gostado uma boa noite para todos e é isso show de bola Lorraine muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado desse papo com a gente eu que agradeço foi um privilégio uma satisfação estar aqui com vocês com os ouvintes com o famoso Presley coitado de mim o Presley ontem estava dizendo que ele não ia participar de mais nada eu pensei não vai ser dessa vez bateu um desespero na hora que eu vi isso com ontem ele quer aumentar o passo dele Felipe mas eu ia mandar mensagem eu estava no trânsito eu ia mandar mensagem para ele na hora eu pegar e falei assim vai participar vai participar que conversa é essa não eu falei assim dos novos vocês já tinham combinado já um tempinho eu falei não com a galera dos historiantes eu falei assim não vou permanecer de boa eram só os novos apareceram alguns convites novos e eu tinha que me deslocar eu falei ah eu quero ficar de casa eu quero ficar na casa dos meus pais chega mas é isso pessoal obrigadão pelo convite e que possamos nos reunir em um novo momento os convites já estão impressos Felipe Bonsanto já está com eles para mandar para você obrigado é isso Kleber Roberto Felipe Bonsanto abemos podcast abemos a fumaça branca a fumaça branca o papa foi escolhido mais uma vez então é isso eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora teve essa paciência para nos acompanhar nessa mais de uma hora de conversa aqui saiba que é para você que a gente produz episódio a cada semana e vamos ficando por aqui no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo 1, 2, 3 tchau 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 tchau